Pra não dizer que não teve nada hoje, que hoje não teve nada mesmo, nada vírgula nada, pra não dizer que não teve nada, teve uma treta da do Xai com a Anádia, né? Só pra dizer que teve alguma coisa hoje, porque... Meu Deus... É... Flopô! Vamos lá pro assunto, pessoal... Ops, isso aqui é... foi errado, tá? É o Carelli protegendo a Anádia aí pra ir pra final. Bom, teve uma treta do Xai com a Anádia, né? Pra variar, né? O Xai briga com a Anádia porque ela não quer lavar os pratos, e Anádia fala que não é obrigado a lavar os pratos. O Xai fala também que ele não tem a obrigação de fazer comida, mas ele faz pra todo mundo, com o coração em paz, né? Anádia fala que cada um faça a sua comida e cada um lava o seu prato, que ela não tá nem aí. E foi essa treta de... Isso tudo porque a Anádia não quis lavar os pratos e, inclusive, não é a primeira treta que eles estão tendo, né? Já aconteceu outra treta também porque a Anádia não quis lavar o banheiro. Ou seja, é confusão. Confusão porque a Anádia não quer fazer nada e diz que não vai fazer, que ela não é obrigada e ela faz quando ela quiser. Porque ela já cuida do Colorado e ponto final. Bom, gente, foi isso que rolou hoje. Não teve mais nada. Pra não perder o costume... O Carelli protegendo a Anádia aí. Isso é verdade, velho. Vocês vão ver se ela não vai pra final. Ninguém tá acreditando. Ela vai pra final. O Carelli vai deixar ela na final.